Ela está completando hoje 86 anos de vida em plena atividade. Daisy Lucid comanda diariamente há 42 anos o programa Alô Daisy, no Rádio Nacional de 11 da manhã ao meio-dia, num dos mais duradouros programas do país. Fora isso, ela já navegou nas águas da política, onde foi vereadora e deputada estadual, além de trabalhar como atriz na TV. Daisy Lucid, parabéns e é uma honra ter você aqui no estúdio hoje. Obrigada, esse estúdio que fala tanto da minha vida, porque fizemos uma novela aqui de muito sucesso, que foi até para o exterior, João da Silva. Aqui nesse estúdio? Aqui nesse estúdio. Tem história, né? Tem história. 42 anos, né, Daisy? Como é que para você bater essa marca de 42 anos com o mesmo programa? É muito emocionante, né? Muito bom, e foi um programa que começou porque a gente nem sabia que era um momento difícil da Rádio Nacional, que a Rádio Nacional tinha perdido toda a sua programação, foi depois da Revolução, não sabia o que ia fazer, né? Ah, Daisy, você vai fazer um programa. Eu até não queria. Não, eu sou atriz, não sou de fazer programa. Não, vai fazer sim. Eu me lembrei, como eu tinha feito meu curso de serviço social, assistente social, então vou fazer um programa comunitário, que não existia no rádio brasileiro. Quer dizer, naquela época já é um programa comunitário. Então eu vou fazer um programa comunitário, dando empregos, dando, trocando, fazendo trocas, dá quem pode dar, recebe quem precisa e tal. E aí começamos o Alô, Daisy, que foi apresentado pelo Paulo Gracindo. O primeiro programa foi ele que apresentou. Foi ele que apresentou. E o programa foi um sucesso. Apresentou você como a... Porque não existia no rádio, na televisão, não existia esse tipo de programa, né, de serviço social. Olha, e nesses 42 anos, com tantas mudanças, o que mais te chamou a atenção? Olha, eu sempre gostei muito de fazer esse programa, porque esse programa me deu oportunidade até de ir para a Assembleia Legislativa. Primeiro para a Cama de Vereadores, depois para a Assembleia Legislativa. E você lidar com o sentimento humano é uma coisa muito gostosa. É muito gratificante, né? Você ajudar as pessoas que estão necessitando é muito bom. E foi isso que nós fizemos esses anos, esses 42 anos dessa atividade de dar. Daisy, olha, mais uma vez parabéns para você, parabéns pelo seu talento. E muito obrigada por estar aqui hoje nesse estúdio que você já frequentou tanto. Obrigada a vocês, esse estúdio que fala tanto da minha vida. Obrigada, muito mais sucesso para você, Daisy. Obrigada.